salve salve família bem vindos a mais um vídeo aqui no canal olha só instalei um mod aleatório aqui no gta sandras olha só como se deita aqui de pirata e gostaria de fazer um vídeo para estar mostrando para vocês vou fazer a missão do raider aqui ele esse mod é todo aleatório só que eu tirei algumas coisas aí deixando apenas armas aleatórias as roupas do cj aleatórias e os veículos aí utilizados durante as missões é que fica bem legal muda bastante coisa depois eu falo com um switch aí vamos lá fazer um ver aqui o raider olha só que eu falei é muito engraçado cara o jogo já é engraçado em si então com esse mod aqui fica mais ainda e aí fica meio esquisito abraçar a raider de cueca e cuecão mas vamos lá vamos fazer a missão eu sou um monstro aqui no lugar no lugar do picador do raider mais vantagem aí pra gente vamos lá até então a barbearia bom como tenho eu falei aqui é esse mod ele vem todo aleatório mas eu deixei apenas algumas coisas aí com armas utilizadas durante a missão e também é os veículos e as roupas do cj claro vai mudando aí a cada carregamento e pra mim já é suficiente para ficar bem legal bem graçado jogo chegando aqui então bom é o corte de cabelo aqui vai ser não vai adiantar nada porque assim que eu sair lá fora vai vai mudar novamente tô com duzentos e setenta e nove dólares vou fazer esse corte que é apenas em cima porque aí o raider costuma elogiar esse corte apesar que vai mudar assim que eu sair da barbearia então tanto faz vamos saindo aqui e aí já mudou de novo cj bom vamos lá então na pizzaria bom vamos lá então na pizzaria olha só já mudando aqui novamente de roupa olha só já mudando aqui novamente de roupa ou o trabuco do raider só espero que não saia aí uma minigun pro pizzaiola e senão a gente tá enrolado eu sinto muito desculpa por seu pai porra você é louco vamos sair daqui mesmo o cj buster straight buster oh porra menos mal vem a pistola menos mal vem a pistola a pizza pilar não vai vamo embora então vamo embora então o que você está esperando fio vamos lá e até o próximo vamo 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 Um abraço a todos.